Olá, boa noite pra você. Agora 6 horas, 2 minutos e eu volto com o último boletim de hoje. A rede varejista Magazine Luiza vai abrir novas lojas e gerar mais empregos aqui em Goiás. Denise Parreira. A rede varejista Magazine Luiza vai ampliar negócios no estado. A expansão foi anunciada ao governador em reunião aqui no Palácio Pedro Medovico. A rede vai passar de 4 para 19 lojas e os investimentos devem chegar a 17 milhões de reais. Essa é a nova BBC. E agora eu tenho um convite pra te fazer. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, é o entrevistado de amanhã do rádio jornal O Mundo em sua casa. O programa ao vivo começa às 7 da manhã na Rádio Brasil Central 1270 AM e na RBC FM 90,1. Não perca amanhã a partir das 7 horas da manhã. E uma boa notícia. Após dois meses fechada para visitação, a Vila São Cotolengo reabriu as portas hoje. Por determinação do Ministério Público, a unidade suspendeu a visita desde que identificou o surto de H1N1, que vitimou 14 detentos. A visitação na vila é uma tradição antiga, muito importante para a saúde emocional dos idosos. Lá as pessoas podem conhecer o trabalho desenvolvido e contribuir com as atividades. Todos na unidade já estão imunizados com a vacina. As visitas ocorrem pela manhã, das 8 às 10 horas, e no período da tarde, da 1 às 3. E olha só essa notícia. 196 quilômetros por hora. Essa foi a maior velocidade registrada em pista simples nesse ano pela Polícia Rodoviária Federal em Goiás. O flagrante aconteceu na BR-153, em Campo Norte. Segundo a PRF, no local a pista é inclinada, tem problemas no asfalto e é extremamente perigosa. O motorista vai receber uma multa de R$ 880, sete pontos na carteira e pode perder o direito de dirigir. Nos quatro primeiros meses desse ano, 55 mil veículos foram multados por excesso de velocidade nas rodovias federais goianas. E ainda falando de multa, a Secretaria Municipal de Trânsito vai ampliar em 600 faixas a fiscalização eletrônica em diversos pontos da capital. E tem cidadão na bronca com isso. Eu me chamo Sábio, tenho 48 anos. A minha indignação é com essa questão da zona 40 aqui, né? A Prefeitura está querendo voltar a multar amanhã e não houve nenhum trabalho de conscientização do motorista. Para mim isso é um absurdo. É mais uma questão de... Parece que é mais uma questão de preocupar com a arrecadação e menos com a conscientização, menos com a educação realmente do trânsito. Com a preocupação com o trânsito de Goiânia. Então a minha indignação é essa. Tinha que ter um trabalho de conscientização, de informação a todos os motoristas, a toda a população, de que novamente será cobrada, será multada. Haverá a multa para motoristas que passarem dos 40 km por hora na Avenida Araguaia e no centro de Goiânia. A SMT ainda não respondeu o nosso questionamento, o questionamento do Fábio que nós fizemos para ele. Se você quer participar dos nossos boletins e dos nossos telejornais, anote aí o nosso WhatsApp 99631 1006. Manda para a gente sugestões de assuntos com fotos ou vídeos. Mais informações você confere no TBC Notícias às seis e meia da noite com a Enora Avelar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.